Você que me acompanha aqui nesse canal provavelmente já sabe o que é e como utilizar um compressor de áudio. Se ainda não sabe, só assisti uma videoaula minha na qual eu ensino como utilizar um compressor, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora, você sabe o que é um compressor multibanda e como utilizá-lo? Se ainda não sabe, permanece aí porque nesse vídeo eu vou te explicar o que é e como utilizar um compressor multibanda. Antes da gente começar, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal e não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu separei aqui o som de uma guitarra para a gente utilizar como exemplo e deixei dois plugins insertados. Eu tenho aqui o compressor multibanda do Reaper, plugin nativo, então obrigatoriamente você terá aí no seu software. E eu tenho aqui ao lado um analisador de frequências que é o Pies Analyzer da Waves. Caso você queira fazer o download desse plugin, eu vou deixar o link para download aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou começar explicando o que é um compressor multibanda. O compressor multibanda, assim como qualquer outro compressor, ele atua comprimindo um sinal de áudio, porém em regiões de frequências diferentes. Ou seja, eu consigo comprimir uma região de frequência, pode ser as altas frequências, sem comprimir as baixas frequências. Por isso que é um compressor multibanda. Me possibilita ter no mesmo plugin diferentes compressões na mesma informação sonora. E como que ele funciona? Nós temos aqui todos os parâmetros tradicionais de qualquer compressor, só que em bandas separadas, como vocês estão visualizando. Eu tenho a primeira banda, que atua nas regiões graves desse som, a banda 2 atuando no médio grave, a banda 3 nas médias altas e a banda 4 nas altas frequências. Cada uma dessas quatro bandas vão ter todas as configurações, como o Threshold, o Ratio, o Attack e o Release. Ou seja, é como se eu tivesse quatro compressores em apenas um compressor. Nesse caso aqui, desse plugin. E agora eu vou mostrar para vocês, na prática, como utilizá-lo e o porquê de utilizá-lo. Mas antes, já vou pedir novamente para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Querendo se aprofundar nesse conhecimento de produção musical, mixagem, masterização, produção de VS, eu tenho vários cursos, são cursos muito bem avaliados, todos eles ficam no Porta Hotmart. Então, se você quiser conhecê-los, eu tenho certeza que algum deles será muito útil para vocês. Só clicar nesse link que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, e que vai aparecer aqui em cima também. Voltando aqui, vamos então para a prática. Eu vou dar o play para a gente ouvir um trechinho do som que eu separei aqui para essa videoaula, o som de uma guitarra. Percebam, principalmente, nessas regiões onde visualmente a gente consegue identificar que a waveform tem mais amplitude sonora. Identifique também a sonoridade. Vamos lá. Eu deixei o Paz Analyzer aqui, exatamente para a gente poder visualizar as frequências dessa informação sonora. Percebam que eu tenho aqui vários picos, como vocês estão visualizando, e eu vou destacar esse pico aqui e esse, outros três picos aqui. Esse primeiro aqui, que eu separei, eu vou dar o zoom para a gente poder visualizar melhor. Nós temos aqui uma atuação que vai em torno de 1700 até mais ou menos 3000 Hz. E eu tenho aqui esses outros três picos, mas vamos pegar esses dois aqui. Vamos dar o zoom para a gente visualizar. Aqui nós temos um pico que vai de 600 até mais ou menos 1000 Hz. O que eu quero mostrando isso? Imagine que eu quisesse utilizar um compressor tradicional, sem ser multibanda, para comprimir o som dessa guitarra. Ao baixar o Threshold, o que aconteceria? É como se eu tivesse uma linha branca na horizontal, e ao baixar, eu vou começar a comprimir esses picos, exatamente esses que eu estou mostrando aqui. Ao fazer isso, eu acabo nivelando, deixando mais homogênea a informação sonora, e perdendo presença nessas regiões de frequências, que estão, nesse caso, predominantemente nas médias e altas frequências. Então, ao comprimir o som dessa guitarra, eu vou naturalmente deixar o som um pouco mais velado. E se eu quisesse comprimir, por exemplo, essa região mais médio-grave, sem interferir nas médias e altas frequências? Eu só consigo fazer isso com um compressor multibanda, ou um equalizador dinâmico também funcionaria. Então, como é que eu vou utilizar, na prática, esse compressor multibanda? Eu sei que essa frequência aqui está de 400, 500 Hz para baixo. Então, eu posso comprimir aqui de 130, 120, mais ou menos, até 500 Hz. Vou vir aqui no compressor, vou selecionar uma dessas bandas de compressão que atua predominantemente nessa região, que seria a banda 2, que está pegando aqui em torno de 100 e alguma coisa, 200 Hz, que eu vou trazer aqui, está vendo? Nessa linha vertical azul, vou trazer aqui para 120 Hz, mais ou menos, até 500 Hz. Então, vamos lá. Essa outra linha aqui, que faz a divisão da banda 2 para a banda 3, vou trazer lá para 500 Hz, ou próximo disso. Está aqui, 500 Hz. Então, eu quero comprimir essa região aqui. Basta eu vir nessa banda de compressão, baixar o Threshold, como vocês visualizaram por aqui, deixar uma taxa de compressão, que poderia ser 4 para 1. Vou deixar um ataque de 5 milissegundos, 0.5, um release de 100, de 100 milissegundos. ajustei os parâmetros do meu compressor, estou fazendo aqui de uma maneira bem aleatória, trago o Threshold, então, para baixo, e vou comprimir essa região. Vamos dar o play novamente, para a gente identificar isso. Olha como é que eu estou perdendo o corpo da guitarra. Ao fazer isso que eu estou mostrando aqui, eu posso destacar o som dessa guitarra dentro da mixagem, sem embolar, e sem a necessidade de equalizar. Para a gente finalizar, eu vou dar o play para a gente ouvir o antes e o depois, com e sem atuação desse compressor. Vamos aqui primeiro, sem atuação do compressor. Com a atuação do compressor. Sem atuação do compressor agora. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, se quiserem, deixem o seu like, se inscrevam aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho, para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Querendo conhecer os meus cursos, o link deles vai estar aqui embaixo. Qualquer dúvida, sugestão, deixe aqui nas perguntas. Querendo me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram, também vou deixar os links aqui embaixo. Forte abraço, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.